Salve, salve galera, estamos aqui para mais um episódio para vocês de um pequeno colono, galera Para quem conferiu o último episódio da nossa série, a gente acabou meio que vendendo aquela Virtus que a gente tinha E comprou uma essa Jam Lancer de 7500 litros, pode ver que ela já está totalmente cheia, que a gente encheu em off A gente acabou meio que terminando o vídeo e não terminamos de usar ela, inclusive falta só um pedacinho do campo Para a gente estar acabando aqui, mas antes da gente começar aqui a Gameplay, deixa que ela é campanagem Que é muito importante o compartilhamento e vamos embora, galera Nosso carro está quase acabando aqui, ainda bem que deu para encher Mas como a gente já está com o Valtrin aqui, eu vou estar utilizando ele aí para estar terminando esse pedaço aí, beleza? Então vamos estar entrando aqui no nosso Valtrin aqui, inclusive está até já ligado aqui Vamos estar fechando as portas aqui Aí, ó Vamos estar terminando ali então Aquele restinho que faltou ali, galera Faltou apenas um pedaço ali E a gente vai estar indo lá na sede Para a gente estar buscando aí Nosso Valtrin 205i A gente acabou alugando aí para fazer um teste aí E vamos começar o plantio, tá galera? A gente vai pôr ele aí logo na estar a Cinderela 17 linhas Para começar aí já os testes com ele aqui na fazenda, beleza galera? Eu não sei se o Valtrin vai dar conta aqui da Jam Mas vamos ver, galera É, tá dando meio que uma continha assim, galera Mas eu acho que se pegar uma subidinha Eu acho que ele não aguenta não, mano Porque ele é bem fraquinho aí Ele tem atualmente 134 CV Então ele não é muito forte Mas tá dando, galera Tá dando aqui para terminar o serviço Vamos embora É, igual falei para vocês também, galera Ele é um pouco menor no alcance Só que ela é bem econômica Então isso vai adiantar demais Que no serviço, tá? Então a gente Tipo, a gente está com ela totalmente cheia ali Olha para a gente utilizar muito, muito, muito mesmo, galera Até porque 7500 litros de cal Não é pouca coisa não, viu? Não está utilizando aqui Eu sei que para eu estar utilizando ela Era bom um trator um pouco mais grande Mas se o Valtrin está dando conta Por enquanto Está de boa também, tá ligado? A gente vai utilizar apenas os nossos pedaços aqui Porque não vai Não vai forçar muito ele, tá ligado? A gente utiliza aqui mesmo Eu acho que a gente tem que Pegar a bolsa e sair também A nossa plantadeira, galera Porque eu acho que ela está vazia Eu acho que ela está com pouco grão Então a gente quer Plantar aí E não precisar voltar lá Porque eu acho que a gente vai ter que começar a plantar Por esse campo aqui Se eu não estou enganado O outro precisa de aradura Então a gente vai ter que arar ele Para poder trabalhar lá Beleza? Estou quase terminando aqui Vamos desligar agora Faltou só um pedacinho ali Já vamos pegar também Ficou bem grandão, hein? O Valtrin ficou pequeno perto dela Aí, galera Vamos estar levando para lá agora Vamos estar indo lá buscar o Valtra Com a plantadeira Para a gente já iniciar o plantio Desse campo aqui, galera Vamos começar o plantio ali Igual eu falei A gente vai fazer um mega plantio Do feijão Para quem não está conferindo os episódios aí Então a gente vai começar Por aquele campo ali Porque ele já está pronto Então vamos começar por ele O outro a gente vai ter que arar ainda Para dar certo Para a gente plantar nele Porque ele está precisando de aradura Então vamos fazer tudo certinho aí Para ver se o rendimento Dá bastante aí Para a gente dar um dinheirinho bom Para a gente Um lucro, né? Porque estão precisando muito Aqui na fazenda, galera Está complicada aí a situação A gente está com bastante campos aí Mas os campos são meio pequenos Então a gente vai ter que investir Logo em campo aí Vamos estar Estacionando bonitinho aqui Vamos estar Pando dentro do barracão aqui Caramba E... Opa Está meio torto aqui, galera Vamos ajeitar isso aqui Tem que tomar cuidado Para não pegar lá no fundo Aí E eu, como a gente não vai utilizar mais o Valtra Vocês estão ligados, né? Que agora eu estou deixando organizadinho, né? Vou pegar aqui Vou estar jogando uma aguinha no Valtra Para a gente guardar ele ali dentro do barracão com porta, né? A gente está deixando ele trancado ali Guardado Não estão deixando ele aqui fora, né? Porque atualmente o Valtra é nosso xodózinho agora da fazenda Temos que cuidar bem dos maquinários também, galera Não deixar ele sujo de cal, né? Porque acaba meio que danificando a pintura do trator, né? Estão dando aquele grau aqui Aí, ó Beleza Vamos estar guardando ele E está pegando a Valtra 205i aqui, galera A gente está pegando a plantadeira lá No barracão onde está a coletadeira que é logo ali no fundo ali Está desligando ele Desliga as luzes Fecha a porta Dá partida no monstro aqui, no bruto Desengatar essa bazuca Olha o diretor do menino Vai vendo Você está doido, hein, galera? Tá Vamos ter que tirar esse 540 daqui Para a gente ter acesso a essa plantadeira Vamos estar deixando ela de lado aqui, galera Acho que dá para a gente deixar ela na sombra aqui Aí, vamos deixá-la aqui mesmo Depois a gente guarda ela Vamos estar pegando a Valtra novamente A gente está manobrando ele aqui Vamos estar engatando agora E está pegando o tamanho da plantadeira A parte dele, galera Eu acho que ele aguenta, hein O que vocês acham, galera? Será que ele aguenta? Deixa nos comentários aí, hein Bom, cara Vamos mudar aqui agora, então Para feijão, certo? Já passei ali Vamos estar carregando ele tudo aqui Feijão preto Cara, só tem um pequeno problema, galera A gente não tem Fertilizante, mano Só estamos com 22% aqui nela Mas eu acho que por enquanto A gente vai plantar com o que tem, mano Clemente ali voando Está tudo certo isso aí Vamos estar pegando a Pampinha aqui, né Está encostando aqui do lado Abrir a tampa traseira dela A gente vai agora lá E carrega E carrega Está enchendo toda ela aí Prontinho Está completa aí De semente Vamos estar fechando a tampa Passando a cinta novamente Vamos estar guardando a Pampinha ali Sobrou meio palete de semente aí Eu acho Um pouco mais de meio Então dá para a gente utilizar muito ainda Boa Prontinho Nosso MB está guardadinho também E vamos lá para o campo, galera Começou a plantar o lado de feijão por lá, galera Dá ali Sai da frente, hein, galinha Olha o barulhão do monstro, filho Vai vendo Por enquanto Está de boa Está ligado? Vamos vendo na hora do plantio lá O que vai ser, galera? Nossa, o menininho está forte, hein? Ó Temos que levar também nosso Valmet, galera Depois do plantio que nem de acabar A gente leva ele Vamos ver como é que vai ser ali, hein? Agora vai ser a hora da verdade, hein, galera? Vamos passar aqui Vamos estar abrindo um eito aqui no meio Está baixando, ativando a plantadeira É, galera Por enquanto é tranquilo, hein? Vai vendo Olha como é que está indo, monstro Deixem nos comentários, galera O que vocês acharam? Vocês adivinharam? Sabia que ia aguentar? Não pensa a gente estar pegando a voltrinha Mano Está dando conta de boa Caraca Será que o seu BTzão do Ivan vai embora, hein, galera? Será que ele vai embora? Para quem não sabe, galera Para quem não sabe, galera Para quem não é que o frio é cruzado Que a gente alugou esse Walter aí também Tem como flipar a roda traseira dele, galera Então Ele fica bem bruto aí, beleza? Vamos estar voltando aqui novamente Beleza Não liguei a plantadeira Não está baixando ela Agora está ligado Eita Peguei, hein? Olha como o menino vai, rapaziada Se liga Você está doido, hein? Voltrinha passou no teste da plantadeira, hein, galera? Vamos ver no arado agora, hein? Como é que vai ser, hein? Olha Beleza Então é um pouquinho mais grande o vídeo de hoje, hein, galera? Vamos fazer um pouquinho mais grande o vídeo, hein? Bora Você está doido, hein? Fertilizante a gente vai ter que ir na cidade buscar mais, galera Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou pegar Vou pegar a Pampinha ou a F100 que eu tenho ali, galera E vou lá na cidade buscar uma carga de De Fertilizante, tá ligado? Comprar uns bags lá E deixar na fazenda, galera Acho que é uma boa, não? Como a gente está utilizando muito no plantio, né? A gente vai utilizar, inclusive, agora É bom a gente ter um estoquinho ali guardado, né? Para quando a gente precisar Aí, ó Acho que a gente finaliza metade do campo ainda hoje, hein? Olha Não tem boca, não, galera O altrinho com o intercooler aqui Está brabo demais, hein? Não está utilizando muito fertilizante Eu acho que vai dar para a gente plantar pelo menos na metade do campo Eu acho, não tenho certeza Mas, igual eu falei, galera Eu acho que No próximo episódio Eu vou ter uma necessidade Fazer compra aí De sementes, mano E fertilizante, né? Semente tem bastante aí, né? Pra ver aonde? Está desligando a plantadeira Por quê? Eu estou deixando ligado Estamos quase acabando, hein? A metade do campo está quase se finalizando, hein? Vai vindo Aí Vamos fazer a volta aqui Deixa eu ver se a gente finaliza ali Boa Acho que mais um azul espossado E já acaba, hein? Até que é bonito o painelzinho dele, hein? Curti também Aí, ó Mais uma passadinha aí A gente finaliza, eu acho, hein? Está baixando novamente Então é isso aí, galera O vídeo foi um pouquinho mais grande de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o like, beleza? Para ajudar no canal E comenta a hashtag Estara, galera No final do vídeo aí Nos comentários Para ver que a gente se vê até aqui Fica com Deus Um forte abraço Fui!